Ó gente, tem o Projeto Verão, ó. Tá todo mundo tirando sarro de mim. É, você cansou lá na propaganda, lá que você... Ah, vai, vai, vai. Né? A corrente bate aqui no microfone. Mas gente, ó, o Projeto Verão tá a todo vapor, né? Hoje vamos saber como a doutora Amanda Benfati, a cardiologista, falou lá se os nossos participantes estão aptos a continuarem, né? O projeto, é importante saber se a saúde deles tá intacta. Bora ver lá. Projeto Verão. Oferecimento. Sesc. Essencial é cuidar da saúde. Magras. O melhor em ser você. E Águas Guariroba. Nossa água, nosso orgulho. Depois das avaliações que foram feitas com os nossos participantes, doutora Amanda Benfati, eu quero saber, aliás, todos querem saber, estão aptos ou não? Então, eles vieram aqui no ICC, no Instituto de Cardiologia, fizemos avaliação completa de todos os participantes, todos os exames que fossem necessários, avaliação clínica, e sim, eles estão aptos a melhorarem de vida, mudar de vida, melhorar qualidade de vida. E eles podem continuar fazendo as atividades que eles estão fazendo, e toda a dedicação nessa mudança de hábitos. Muito legal, que coisa boa. Todos aptos, todos aptos. É isso, gente. Projeto Verão 2024, você não perde, não perde, por esperar aí cada capítulo do Projeto Verão 2024. Valeu, gente! Projeto Verão. Oferecimento. Sesc. Essencial é cuidar da saúde. Magras. O melhor em ser você. E Águas Guariroba. Nossa água, nosso orgulho. Legal demais, pessoal. Olha, quero agradecer o Instituto do Coração de Campo Grande, a doutora Amanda Benfati, pelo carinho conosco. E olha, agradecer também ao empenho dos nossos modelos. Vocês realmente estão surpreendendo todos nós aqui na TV Guarandia. É nítido a mudança em cada um de vocês. Parabéns à Ironi, à Josiane, à Raiane também. Parabéns ao Jeter, ao Eduardo e ao João. E só passou praticamente um mês, um mês e pouquinho, né? Do nosso projeto. Já dá pra ter uma ideia do quanto que vocês vão perder de gordura, né? Ganhar massa muscular, mas sempre sendo bem acompanhado com ótimos profissionais. Do Instituto do Coração de Campo Grande, lá da Magras, também lá do Sesc. E tendo as bênçãos também do ótimo, grande parceiro nosso, Águas Guariroba. Tá bom? É o projeto Verão 2024. Legal demais. Bom, né?